Olá pessoal no canal tudo beleza Diego aqui do canário Guimarães pessoal hoje domingão dia 21 de julho vou dar aquela passada aqui nos canários aqui para fazer aquela atualização eu tô precisando aí já atualizar como é que tá aqui nossa reprodução então vou dar aquela passada aqui nos canários vou passar primeiro pelo pelos casais depois eu mostro aqui as filhotadas que já tava aqui separado aqui nas voadeiras beleza mas antes pessoal não se esqueça já se inscreve no canal deixa aquele like aí para tá fortalecendo a gente beleza eu só queria falar também aqui é daquele super lançamento da Angercal que é o hotboards hotboards beleza então para você que quer ter um excelente resultado aí na reprodução então super lançamento aqui da Angercal vou tá deixando o contato deles aqui embaixo beleza chama nesse número aí chama eles lá fala que foi indicado aqui pelo canal canário Guimarães e tem pessoal no nesse lançamento agora tá tendo uma super promoção lá de 20% na primeira compra do produto beleza então se você quiser ter um outro resultado aí pessoal na reprodução aí usa aí o hotboards a gente tá usando aqui no canário e o resultado tá achando excelente pessoal até o momento a reprodução nossa aqui tá ó 100% beleza então chama eles lá e aproveita aí 20% de desconto a primeira compra do hotboards beleza então chama eles lá e fala que foi indicado aqui pela gente aqui pelo canário Guimarães e para tá fortalecendo a gente aí beleza pessoal então é como eu tava falando no vídeo de hoje a gente vai dar aquela toda a sua lejada aqui nos casais vou tá passando também aqui mostrando filhotes é até o momento hoje hoje eu aminei o filhote eu aminei mais dois filhotes hoje de vermelho mosaico é número 26 e 27 beleza então temos aí 27 filhotes amilhados é já temos bastante filhotes separados nas boadeiras é essa semana também tá nascendo nasceu mais filhotes ali vou tá mostrando aí pra vocês vermelho é fêmea botando fêmea chocando graças a Deus pessoal até o momento a reprodução nossa tá sendo excelente beleza então vou dar aquela viradinha na câmera vou tá passando primeiro pelos casais depois eu mostro aqui nas voadeiras aqui os filhotes é já comecei a separar também alguns filhotes estão aqui atrás da cama alguns pedrinhos é eu deixo eles na voadeira né E aí de acordo que eles já começam ali a gojear nessa a gojear ali é eu vou pegando eles e vou improvisando eles nas galinhas aqui separada que é para eles já ir limpando melhor mais rápido também o canto deles porque são canais e os canários são é para a venda né esses pedrinhos a maioria deles a um ou outro só que eu fico aqui é para reprodução do ano que vem beleza mas a maioria desses pedrinhos já tô separando eles os machinhos e só um para é para a venda beleza então de acordo que eu vejo eles murgiando ali na voadeira eu vou separando eles agora os de raça que são os vermelhos e os vermelhos mosaicos por enquanto eu não tô idealizando eles não são tudo aqui junto aqui nas voadeiras é vou deixar eles fazer a muda de linho sossegado tranquilo tudo junto aqui pigmentar primeiro e aí depois a gente vai selecionando aí os canários que a gente vai deixar no plantel da reprodução do ano que vem e ano que vem também eu tô com a intenção é de participar lá do aberto de BH e a gente tá levando aqui alguns filhotes aqui desse ano então ano que vem se Deus quiser pretendo a gente levar alguns canários aqui lá no aberto de BH para a gente tá vendo se a gente tem algum resultado também para a gente analisando como que estão aqui a qualidade aqui dos nossos canários beleza então se Deus quiser ano que vem a gente vai estar lá no aberto de BH participando e levando alguns canários lá beleza pessoal então vou dar aquela viradinha na câmera e vou fazer aquela atualização aqui da nossa reprodução aqui beleza então acompanha o vídeo aí já deixa aquele like para fortalecer beleza pessoal valeu pessoal então voltando aqui como eu falei pessoal vou tá começando ali pelo pelos casais beleza vou tá utilizando como é que tá ali os casais ali reprodução e aí depois eu mostro aqui ó as casais com os filhotes com os filhotes beleza então vamos começar aqui pessoal fiz algumas mudanças casal número 1 agora é tá o casal branco branco recessivo a feminha tá lá no puleiro tem um rabinho cortado e aqui o machinho tá fazendo ninho mas até agora não iniciou a postura tá o casal número 1 casal número 2 é ela tá chocando ali quatro ovinho só que os ovinhos não são dela tá servindo de amaceca esses quatro ovinhos são ali da gaiola número 9 beleza então ela tá chocando aí quatro ovinho da gaiola número 9 é gaiola número 3 tá sem o ninho ali que eu tirei o ninho dela esses dias é na segunda postura pessoal se vocês assistiram os vídeos passarem vocês vão lembrar essa fêmea teve o ovinho atravessado graças a deus ela conseguiu botar esse ovinho no fimzinho da tarde e aí só que aí eu não deixei ela chocar que ela ficou bem triste bem amuada entendeu então tirei esses três ovinhos que ela botou passei lá para a gaiola 14 é desses três ovinhos três estavam galados porém nasceu dois então lá tem dois filhotinhos aqui do casal número 3 e aí agora na terceira postura ela botou quatro ovinho porém ela não deitou para chocar então desses quatro ovinhos dois e eu coloquei lá no casal número 13 e dois está ali esperando essa fêmea que terminar de botar ela botou dois o segundo ovinho hoje e assim que a terminar de botar eu vou tá passando os outros dois ovinhos para ela da gaiola número 3 beleza daqui uns dois dias vou tá voltando o ninho para ela também tá iniciando uma nova postura a gaiola número 4 tá vazia a 5 tô aqui formando esse casalzinho aí pra mim tá usando como arma seca é os vermelhos agora a gaiola número 6 é a gaiola número 6 casalzinho ela tá fazendo linha ali novamente para iniciar já a terceira postura é da segunda postura ela botou quatro ovinhos os quatro ovinhos estavam galados e eu passei esses ovinhos para a gaiola número 8 é dos quatro ovinhos nasceu dois os quatro estavam galados porém só nasceu dois beleza lá da gaiola número 6 show de bola então agora a gaiola número 7 a gaiola número 7 é aquela feminha que deita para chocar porém não bota de jeito nenhum até o momento ela tá meia tristinha aí tá meia moadinha vou tá separando ela pra mim fazer um tratamento com ela vou ver direitinho o que ela tem né mas eu já reparei que ela tá bem moada então vou tá separando ela do macho e fazendo um tratamento com ela beleza é a gaiola número 8 como eu falei ela tava chocando quatro ovinhos lá da gaiola número 6 lá na gaiola número 6 só que nasceu só dois filhotinhos vou tá tocando ela aqui do ninho ela tá mostrando os filhotes ó então dois filhotes lá da gaiola número 6 beleza feminha nevada o machinho ali intenso gaiola número 8 vamos agora para a gaiola número 9 agora número 9 é a feminha já tá aí fazendo o ninho novamente esse casal é na primeira postura tirou um filhotinho e tratou de outros filhotes de outro casal na segunda postura ela botou os ovinhos eu passei lá para a gaiola número 14 da segunda postura tem dois filhotinhos na terceira postura ela botou quatro ovinhos como eu falei eu passei esses quatro ovinhos lá para a gaiola número 2 casalzinho de pedorinha ali feminha tá lá chocando quatro ovinhos da terceira postura do casal número 9 e agora tá começando a fazer o ninho para iniciar a quarta postura já pessoal beleza para vocês verem como a gente consegue adiantar aí os casais aí para conseguir aí tirar a maior quantidade de filhotes de certos casais para vocês verem da segunda postura ela tem filhotes lá na gaiola 14 dois filhotinhos dela lá e da terceira postura já tá a feminha pedorinha já tá chocando ali mais quatro ovinhos dela e ela já vai iniciar a quarta postura top demais né beleza provavelmente provavelmente já deve ser a última postura dela ela finalizando agora aí a quarta postura eu devo separar já o casal ou então deixo eles botar e passo para a lama seca beleza gaiola número 10 a gaiola número 10 pessoal essa feminha demorou para se aprontar demorou um pouquinho para se aprontar mas agora ela já está aí chocando ó ver se vai focar quatro ovinhos tá chocando aí quatro ovinhos o machinho aquele nevadinho ali ó nevado ele tem um probleminha no pé na patinha ali a patinha torta lá a direita é... já fiz a ovoscopia os quatro ovinhos estão galados ele é anilha verde ó então mesmo aí que esse probleminha aí na patinha ele encheu todos os ovos para vocês verem aí então quatro ovinhos ele encheu os todos os quatro ovinhos estão galados beleza gaiola número 10 vamos agora para os mosaicos gaiola número 11 esse é o machinho do pet alemão vermelho mosaico a feminha está aí no chão está fazendo um ninho novamente separei os filhotes deles é recentemente ontem né sabadão separei dois filhotão deles beleza aliás três filhotes separei ontem separei ontem três filhotes deles e agora já vai iniciar aí é... a segunda postura beleza então gaiola agora número 12 a feminha está chocando sozinha aliás chocando não tratando os filhotes né ela está aqui ó no comedor o pet alemão vermelho mosaico ela está com dois filhotão aí é... anilhei hoje esses filhotes como eu falei no início do vídeo é... anilha 26 e 27 então até o momento 27 filhotes anilhados esses dois anilhei hoje então 26 e 27 então gaiola número 12 a feminha está aí sozinha tratando aí dos dois filhotinhos dela beleza vamos agora aqui para o número 13 macho top aí ó bem mascarado a feminha está no ninho do pet alemão também vermelho mosaico ela está chocando cinco ovinhos porém dela do casal são três ovinhos do casal e aí ela está chocando mais dois ovinhos lá na gala número 3 como eu falei é... a gala número 3 o casal não a feminha não deitou para chocar a feminha não deitou para chocar então ela botou quatro ovinhos dos quatro ovinhos que ela botou eu passei dois aqui para essa então ela está chocando aí cinco ovinhos beleza? gala número 13 vamos agora para a gala número 14 gala número 14 gala número 14 deixa eu ver se ela sai aqui do ninho a gente está mostrando ali ela está com quatro filhotinhos porém nenhum filhotinho é dela não ela está com dois filhotinhos ali da gala número 9 da segunda postura do casal 9 e mais dois filhotinhos lá da segunda postura do casal número 3 já está servindo aí de amaceca para esses quatro filhotinhos aí dois filhotinhos filhotinhos da gaiola número 9 ela vai estar tratando aí ó dos filhotes gala número 9 e dois filhotes lá da gaiola número 3 bonito de ver né pessoal ela está tratando os filhotinhos ela está servindo aí de amaceca então dois filhotinhos da gala número 9 e dois lá da gala número 3 beleza? esse mais escurinho ela é da gala número 3 topzera né? tá um galo número 14 beleza? galo número 15 ontem também eu separei os filhotinhos deles o machinho é esse mosaico e a feminha está aqui essa pedrinha ela está ali com ovinho de plástico ela botou o segundo ovinho hoje então estou esperando ela terminar de botar também está colocando outros dois ovinhos lá da gala número 3 para ela também terminar de iniciar o choco né? então ela vai chocar os ovinhos dela mais dois ovinhos lá da gala número 3 vamos ver quantos ovinhos que ela vai botar né? na primeira postura na última postura ela botou 5 ovinhos então vamos ver beleza? que eu não quero perder esses ovinhos lá da gala número 3 então estou querendo colocar para ela beleza? então pessoal os casais estão desse jeito beleza? essa situação então aqui dos casais aqui no momento beleza? então agora vou estar mostrando aqui as voadeiras com os filhotes deixa eu mostrar aqui essa primeira voadeira aí tem alguns filhotinhos aí que eu separei ontem lá da gala número 15 beleza? que é a última que eu mostrei é... e alguns filhotes aí que já estavam aí né? são todos os pés durinhos tá pessoal? de acordo que eles vão começando a gojear eu vou separando eu já separei ali 3 ontem que eu vi gojeando bastante e a gente sabe aí que já é... são machinhos né? então eu já separei eles de acordo que vão gojeando eu vou indolizando eles ali nas vaiolinhas ali para colocar para venda beleza? então essa é a primeira voadeira as outras estão vazias por enquanto show? é... vou estar mostrando agora os de fator né? e eu separei pessoal os de tupete dos sem tupete os vermelhos mosaicos separei eles porque... porque esses sem tupete eles costumam ficar arrancando ali os tupete dos canários entendeu? aí eu fui e separei eles deixei só os de tupete ó aqui então estão os tupete alemão vermelho mosaico até o momento são 4 de tupete e os filhotão estão vindo top viu pessoal? muito chique os filhotes tamanho deles, um porte muito grande estão com um tamanho muito bom e aí... é... vamos ver como a gente vai fazer aí que ano que vem estou querendo levar alguns lá no torneio aberto lá de BH para a gente ver como que está aqui a qualidade aqui dos nossos canários quem sabe a gente consegue pontuar bem lá né? mas vamos torcer para sair uns filhotes aí bacana para a gente poder levar beleza? então aqui os tupete alemão vermelho mosaico nessa daqui ficaram os vermelhos mosaicos sem tupete beleza? então esses são os vermelhos mosaicos aí sem tupete aqui na terceira voadeira então os vermelhos os vermelhos por enquanto estão bem devagar pessoal é... só esses três filhotes aí até o momento um de tupete e dois sem tupete beleza? estão vermelhos até o momento só esses três aí show? então aqui os filhotes aqui e os pé durinho e aqui vermelho mosaico e vermelho é... como eu falei pessoal já separei três filhotão ó separei esses três já que são machinhos estão gujeando bastante é... um cenourinha esse outro mais escurinho e... esse amarelinho e aí de acordo que lá na voadeira eles começam a gujear os pé durinho eu já vou individualizando eles pra gente colocar aí pra venda aí pra vocês aí mas futuramente eu vou tá falando mais aí sobre os filhotes que já estão pra venda beleza? lá em cima tem um vermelho mosaico topzera então é isso aí pessoal mais uma atualização aí da nossa reprodução aqui do 2024 espero que vocês tenham gostado e é isso aí até o próximo vídeo pessoal valeu!